A CIDADE NO BRASIL É um imenso gosto eles terem-nos dado esta oportunidade de terem resolvido alterar a sua situação de vida num detalhe importantíssimo e, portanto, preparar o futuro de uma forma que me agrada a Zé e a mim muitíssimo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL